Eu hoje acordei pensando Por que que eu vivo chorando Podendo lhe procurar Se a lágrima é tão maldita Que a pessoa mais bonita Cobre o rosto pra chorar E refletindo um segundo Resolvi pedir ao mundo Que me fizesse um favor Para que eu não mais chorasse Que alguém me ajudasse A encontrar meu amor Maestro, músicos, cantores Gente de todas as cores Faça esse favor pra mim Quem puder cantar que cante Quem souber tocar que toque Flauta, trombone e o clarim Quem tiver o habito Quem puder grita Quem puder gritar Que ela esteja Pedindo pra ela voltar Para que onde ela esteja Saiba que alguém rasteja Pedindo pra ela voltar 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 Voltar